...escola profissional do time. Realmente o estágio da defensoria vale a pena, porque os defensores colocam tudo nas nossas portas, então a gente acaba aprendendo mesmo, assim, não, não, não criticando não, assim, isso é importante, porque... ...é? Porque eu lembro que a defensora jogava os processos aí, se vira aí, falei, olha, faz as contras-razões, eu ficava assim, sou contras-razões, não sei, o que eu consigo chantar, não sei, eu ficava lá no sandálio logo, às vezes colava, às vezes não, corrigia tudo. Mas o que é importante para você fazer um estágio? Porque quando você chega aqui no nosso lugar, é você que vai assinar, é o seu nome que vai estar lá no processo. Daqui a 5, 10, 15 anos, as pessoas vão olhar para eles, vão ver, quem é esse sem-manalfabeto, tal de Fabrício, que está escrevendo aqui? Então, assim, é importante realmente fazer estágio e levar a sério a faculdade. O círculo, isso é chato, é um papo bem baixo astral, por ele não ser faculdade, estudar paquete, não está ficando maluco, cada estudo, estudo que vale a pena. Poucas carreiras que nós temos aqui em nosso país, carreiras oficiais e formais, dão tanto retorno quanto a carreira do direito. E poucas carreiras como a nossa, permitem que a nossa capacidade pessoal seja determinante para a verdade. isso que eu acho fantástico. Em outras carreiras, vocês devem ter amigos, parentes, enfim, que sofrem diversas dificuldades para entrar no mercado de trabalho. Diversas, quaisquer que sejam elas, mas no direito, se você se dedicar, usando a palavra do doutor Davi, se você perseverar, você realmente consegue. Pode ser hoje, pode ser daqui a dois anos, pode ser. E por que eu gosto de falar isso? Porque eu tenho uma dificuldade de ficar projetando a minha vida. E sempre tive essa dificuldade, e isso me atrapalhou muito, me atrasou muito, me atrapalhou em conseguir o cargo de promotor de justiça. Não façam isso. Tentem visualizar a faculdade realmente como um investimento. Um investimento que daqui a cinco anos, a sua vida vai estar feita, a sua vida vai estar definida. E você vai estar bem, vai dar tempo de fazer tudo, cara. Militar, jogar futebol, pegar onda, o que for, a tua onda. Vocês vão ficar bem tranquilos. Bom, o doutor André, ou, perdão, o doutor Andrade, me pediu para falar aqui sobre a carreira de promotor de justiça. Vou começar com a parte ruim, que é o concurso público. É um desespero. Você vai ver lá, são seis mil, sete mil pessoas, umas por aí, mas seis mil pessoas que se inscrevem, às vezes, há mais vinte vagas. Aí você pensa, mas eu passei no vestibular. Isso, não compara. É uma coisa assim, absurda. Você chega numa sala, tem aí 150 pessoas, e aí, não fica olhando a cara do outro, será que esse cara sabe mais do que eu, será que ele não sabe? O cara começa a escrever, você entra em pânico, porra, esse cara baixou os chaves da pessoa gravando. Oi, eu não escrevi o meu nome, a prova está acabando. E você fica realmente em pânico. Então, assim, a faculdade te dá uma brecha boa, porque se você assentar a base legal, isso dá uma ajuda lá na frente. Quem já está aí a partir do sétimo, oitavo período, eu recomendo que já comecem a buscar aí um cursinho, seja ele qual for, mas para você começar a viver, vivenciar essa questão aí, de como é que é o concurso. E o doutor Evaldo foi muito feliz na colocação dele. Realmente, você faz três fases. Só que, não são três fases, a regula. Você faz uma primeira prova, que é uma prova esquerda preliminar que todo mundo faz, você passa essa prova, vai para a chamada fase específica, e são três provas específicas. Você faz a primeira, passou, vai para a segunda, faz a segunda, passou, vai para a terceira. E aí, passando a terceira, prova oral. E aí, bicho, acende vela, ajoelha, faz o que for, porque prova oral é um catiço. Você vai entrar numa sala, vão ter cem pessoas que você nunca viu na vida, você vai sentar aqui na frente, vão ter aqui três pessoas que você também não viu, que não vão gostar de você, e que vão te torturar. E aí você fica lá naquele desespero. O cara pergunta o teu nome e você fala, é controvertido, meu pai me chama disso, minha mãe me chama daquilo, porque é um estado de tensão do surdo. Eu me recordo na minha prova oral, que eu fiquei cinco noites sem dormir. Eu me lembro disso, cinco noites assim, sem dormir. Cara, eu lembro que nem em Carnaval, no sábado, eu fiz isso, cara. Eu dei uma chapadinha de tarde, mas na prova oral não, cara. Na prova oral eu fiquei cinco noites sem dormir, e numa agitação que não tem fim. Agora, quando você ouve teu nome ali, que você foi aprovado, cara, você, sabe, fica aliviado. Você, quando assila aquele termo de bós, parece que a fada mágica chegou e falou, acabou, agora é só beleza. Cara, não era. Aí que surge, ó, tem esse tamanho pra você segurar. Aí você fala o seguinte, o doutor Magno falou, ah, com marca de Varamunic, olha, beleza. Você chega, um dia, vem o secretário e bota uma ação previdenciária. Você fala, não, Deus, tu tem direito previdenciário. Não interessa. Deus, esquece a solução. O que você vai fazer? Aqui, por engano, devolve? Não. Tem que fazer alguma coisa. Aí você fala, não, peraí, vou dar uma volta, vou esclarecer. Aí, quando você volta, tem uma reclamação trabalhista. Deus me livre, cara. O que eu vou falar de uma reclamação trabalhista? Não sei. Eu passei por isso, por esse veneno. Lembro que eu ficava desesperado. Falei assim, cara, eu sou uma enganação, cara. Eu sou de sete minutos. Eu não sei nada, sei nada. Aí, daqui a pouco, vem alegações finais de tráfico. Porra, agora já começou a ficar legal. Aí, daqui a pouco, vem infância, juventude. Deus me livre, o que é isso, cara? O que eu vou fazer com esse menor infrator? Ah, não, agora é o menor infrator. Agora é o menor conflito com a lei. Mas vamos lá. E aí, você passa por esses venenos. Você começa a ter que ter resposta. Não sei se vocês já estudaram isso lá em filosofia, que tem uma parte que fala da mitologia. Lembra do oráculo de Bélfics? Você começa a ser um oráculo. Você tem que ter resposta a tudo. Qualquer pergunta que fizeram a você, se você não responder, o pessoal vai te olhar assim, um janeleiro. Aí, conhece alguém, entrou pela janela, vamos ver qual é esse cara. Isso te dá um desespero. Além disso, o desespero que te dá é, todo mundo acha que a tua vida é boa. Todo mundo acha que você ganha muito. Todo mundo acha que é duas férias por ano. Ah, o cara é cheio de prerrogativas. O cara é cheio disso, cheio daquilo. Mas, cara, quem mata no peito e bota no chão, é gente. E botar a cara a tapa ali é difícil. Então, assim, estejam preparados também para isso. Porque, realmente, ser promotor, ser defensor, ser juiz é uma beleza. É dar um status, dar uma projeção fantástica. Você, às vezes, com menos de 30 anos, está com essa vida resolvida. Você olha para alguns parentes que estão ainda na batalha, ainda com a cidade, mas você já está com essa vida resolvida. Só que existem alguns poréns que você tem que ficar atento a isso. Bom, essa seria a parte chata. Bom, qual seria a outra parte para a gente trabalhar aqui? Qual é a função do promotor de justiça? Bom, o promotor de justiça, quando você entra, você entra como promotor substituto. Aqui no Rio de Janeiro, no Ministério Público, do Estado do Rio de Janeiro especificamente, são três degraus na carreira. Você entra como promotor substituto, é promovido a promotor titular, depois procurador de justiça. Eu, atualmente, estou no primeiro legal. Sou promotor de justiça substituto, atualmente designado para as tutelas coletivas de Araroma. Em que eu me manifesto sobre tutela coletiva, meio ambiente, improbidade administrativa, direito urbanístico, direito do consumidor. Tudo isso em São Pedro Aldeia, Iguaba Grande, Araroma, Saquarema e Silva de Arjão. Posso garantir a vocês que vocês escolheram uma carreira que é muito interessante, que vai realmente abrir um leque na vida de vocês. O que vocês quiserem de mim no final da palestra, que não seja dinheiro, pode brincar aqui a luta aí. Um abraço, dois dias de imagem, para o seu lugar. Obrigado. Obrigado. Mata aí, é verdade. Queria fazer uma identificação. Foram cinco dias para o concurso e cinco dias em Salvador. Queria ficar em sabão, você também ficou acordado. Isso aí, a gente falou depois. Gente, vou, terminando aqui, vou passar para a professora Maria Clarice, mas antes de passar para ela, eu acho que da mesa aí, gostaria de agradecer a presença de vocês. Eu acho que como todo mundo sentado aí, a gente já ficou aí desse lado. E é com grande prazer e satisfação, tenho certeza, que a gente, esses grandes advogados, esses grandes doutrinadores em direito, estavam aqui. Espero ter sido de grande maneira para vocês. Muito obrigado. Eu sou o vice-diretor da Escola Superior de Advocacia, e a nossa viagem do Sessão e Torbio. Bom, antes de mais nada, eu não vou contar aqui da experiência revolucionária, até porque pela idade, eu já me contava mais quatro horas no mínimo. Então, nós queremos muito agradecer aqui à professora Maria Clarice, as brilhantes palestras de todos os presentes, todos os presentes, todos os presentes, todos os presentes, todos os presentes. E a única coisa que a ESA tem para oferecer em uma 30ª subseção é o de forma de honra médica aos palestrantes, que nós sempre fazemos questão de oferecer. Então, nesse momento, eu vou passar, não por ordem de forma de palestras, para não me lindar nenhum coleta, senão, mas, poxa, ele trevou primeiro para o Magno. Eu estou brincando, nós estamos todos com os planos. E lembrar a vocês que no dia 18... Doutor Carlos Magno, também. Obrigado, Pedro. Eu adoro falar, né? E a outra coisa que eu adoro na vida é o diploma. E quando eu recebo o diploma do doutor Patrissão, que foi muito, né? Muito, lá adiante, fez todo mundo ver, gostei muito da... Aparece, eu vi em sério, eu tive que me igual a ele, né? Eu vou contar a historinha do diploma. Lá em São Pedro Aldeia, minha velha, tinha uma menina, né? Ela morava, o pai dela trabalhou, tinha um bar, aquela de barraquinha, o sonho do pai dela é que ela fosse doutora. E ele trabalhava o dia inteiro naquela biblioteca, ela mandou a filha para estudar no Rio de Janeiro. A graça é bom. Aí na praia, ali, para baixo do hospital, aí? E ele foi estudar, estudar, aí os amigos que se bebiam lá, cadê fulano? Não posso falar o nome, né? Cadê fulano? Fulano, cara, na faculdade, estudar, vai voltar a doutora, buscar o diploma. Quando você quer, vai buscar o diploma. E diploma, vai lá, diploma para cá, e diploma, dois, um ano e meio depois, menina passa, um amigo, ué, fulano já voltou? Já. Ué, mas ela já se formou? Já tem diploma? Já tem diploma. O que foi que tem diploma de doutor no ano e meio? Ué, boa, rapaz, quer ver? Deprominha, deprominha, vem cá, eu vou adotir com ela. Era o velho dele, ele voltou o nome de deprominha. Obrigado. para o professor, Número São Paulo, Número São Paulo, é um dozeiro, para o professor, Р dans m straw, para a gente na audiência, e também para o professor, Número São Paulo, Marieta. Obrigado. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto